Seis e meia da manhã aqui em Niterói, está meio mexido ainda, mas é capaz do mar dar uma acertadinha. Está aguardando a galera chegar de jet ski também, a ideia é fazer um surf naquela laje lá do Shore, naquele canto lá depois do Pampo ali né. Enquanto ela não chega a gente está dando uma olhada aqui no meio mesmo de Taquatiara, vendo se nessa quebra coco aqui rola alguma coisa. Não me render, ganhar a luta continua, eu estou aí, a verdade nua e crua, e eu não caí. Quer remar todo o tempo contra a maré, estou maduro pra ver meu irmão de fé. Aiê, a luta continua, aiê, ainda não caí, aiê, ainda falta muito, aiê, mas eu não desisti. Tem um monte pra rir da situação, esperando o meu tombo no chão. As pedras vão rolar, tem muito jogo pra poder suar. As pedras vão rolar, não vai ser fácil pra me derrubar. É pra rir, pra rir, pra rir, é pra resistir. É pra rir, pra rir, pra rir, é pra resistir. É pra rir, pra rir, pra rir, é pra resistir. Com a água, eu estou com um meio litro de água no cérebro aqui, de tantos calos que eu tomei. Mas, valeu a pena, muito bom. Dentro da água, a maior visual tem essa pedra aqui. Você vai botar a pedra do outro lado. E, faz tipo um funil, né? Você fica, quando você adora o pó, você não vê areia. Só vê pedra. Então isso dá uma adrenalina a mais. A gente pra ver essa salagem aí de longboard, uma coisa inédita aí também. Nunca tinha surfado aí antes. Preparo agora pro próximo surf, próximo swell. Alô! A luta continua, aiê! Mas eu não desejo...